Fala rapaziada beleza tudo certo com vocês quem fala com vocês é o homie galera galera eu provavelmente postei o vídeo tá é provavelmente postei porque foi ridículo a maneira como eu morri mas eu consegui morrer de maneira ridícula fazendo o alvo elusivo o retornador mortal que é o Mark Feiba que a gente matou que foi o primeiro alvo elusivo que a gente fez que a gente matou que é o chambém né e ele retornou agora como alvo elusivo só que eu fiz a cagada galera de me matar quando eu tava tentando matar ele e tava fácil de matar ele galera vocês não tem noção mas eu me matei de trouxa de trouxa então eu perdi a oportunidade tive que abrir uma segunda conta aqui tá vendo vocês olharem no cantinho ali embaixo tá nível 1 beleza bom então eu vou tentar matar ele novamente é eu eu postei o vídeo tá galera pode ter certeza eu postei o vídeo botei aí botei algum título chamativo ridículo mas eu tô postando agora é provavelmente no mesmo dia eu devo estar postando esse vídeo no domingão é então tá aí dois de ritmo para vocês no domingão só que o seguinte né galera agora nessa outra conta olha aqui ó como é que eu tô eu não posso levar arma nenhuma porque eu não tenho né eu não visitei não fiz nada nessa área aqui ainda eu já vou de 47 mesmo que eu tô brabo eu deixei uma pistolinha aqui mas não sei se eu vou pegar não eu vou rolar o vídeo que de repente quem não não tenha visto o primeiro vídeo eu tô rodando agora bora lá esse um might ringer bell 47 o target is mark feber also known as the undying a disgraced former my five operative currently working as a freelancer assassin favor has been confirmed killed by ICA agents more than a dozen times on every occasion he's managed to come back from the dead we have confirmation that favor has a meeting in the miami bayside center to review details on a new target an informant at the site has provided us with reliable intel on favors expected movement around the center this information has revealed several viable approaches as you know our inside man is meeting with the target acquire the right disguise and he'll get you inside the heart of the building up close and personal is risky but favors the clean kill alternatively smuggle in a sniper rifle via briefcase the race tower is a perfect vantage point but access is restricted race security is high get through the locked door and time your shot perfectly or infiltrate through the staff entrance at the back of the building access the second floor using the elevator shaft move unseen inside the weapons demo room and infiltrate as you see fit act once an opportunity presents itself or rig the room to your advantage and leave unseen be mindful however the repercussions of being exposed here would be severe i'm confident even more opportunities will reveal themselves once you arrive on site 47 i feel i'm repeating myself a little bit here but please make sure he doesn't come back again hey guys galera agora vai ser um pouco mais hardcore né cara eu vacilei demais vocês viram no vídeo né galera como é que eu vi eu não vou falar como é que eu morri não porque se você não viu o vídeo vai ver agora para esse vídeo vai ver agora depois você volta para cá então beleza planejamento é esse mesmo só tem isso bora vamos jogar show cara que morte ridícula que eu tive na moral velho eu já fiz uma cagada né de errar uma das outras oportunidades que eu tinha de matar aí na segunda e aí na segunda e quem tá decepcionado o final do ouvir o vídeo foi triste você que assistiu aí tá ligado que foi 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 triste fiquei triste fiquei chateado aí beleza aqui de novo é por vocês galera eu nunca tive uma morte tão ridícula foi a primeira vez e a morte sofrer e eu vou tentar entrar do mesmo jeito galera galera eu tá acabou queima aí vamo embora dave ready our informant is waiting for you in the reception area if you like he can lead you to a meeting where fable will be in attendance não sei se eu pego minha arminha ou não galera eu não vou pegar não vou tentar fazer o seguinte galera tem um cara aqui aqui pode me dar um uniforme que eu que eu posso usar e pegar ele aqui e ele é e aí Beleza? Vamos lá, vai com cara ali, vai. Davy, vamos lá. Você deve ser Davy pronto. Ah, sim. Você é o que eu esperava. O especial guest. Eu sou. Ok. Então, como eu disse aos superiores, eu posso te dar dentro da reunião, mas é isso. O que você faz daí é só para você. Entendeu? É só o que eu gosto. Ok. Essa roupa parece apropriada. Agora vamos lá. Eles estão esperando a gente lá. Tá bom, vamos embora. Será que aqui é uma foto do Mike Faber? Não, é Ted Mendes. O cara até podia pegar esse cara aqui, né? Tá, galera. Eu nem vou na reunião lá, porque... Eita, tem um cara ali. Eu posso entrar aqui. Eu posso entrar aqui. Eu posso entrar aqui? Vai! Vai! Vai embora. Vai. Vai participar? Lá. Vai lá. Ver. Tá vindo. Galera, acho que já deu, eu preciso sair, vou sair por aqui, vamos lá com aquele mesmo esqueminha, ah não, tem como subir por aqui né, eu esqueço, vamos subir por aqui, você vai entrar aqui, beleza, vou fechar aqui a porta e eu já vou pegar você, precisar do seu uniforme, vou pegar, quase deu uma merda ali né galera, eu tô na pressa aqui, quero fazer rápido o bagulho, aqui a gente já sabe onde vai pegar a fotinha do cara né, então deixa pegar esse aqui, não é que não né, vai aqui, beleza Tiozinho, sai daí meu filho o 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 se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos beleza galera o 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 tchau